Salve, salve, galerinha top do canal Urubu Fla Notícias, saudações rubro-negras. Mais um vexame, mais uma vergonha, mais um momento triste para a torcida do Flamengo. O que aconteceu ontem no Maracanã, diante de 71 ou pouco mais de 71 mil torcedores, recorde batido no Maracanã, passamos um vexame colossal. Com esse time vergonhoso, com esse time sem vontade, sem tesão, que não tem vergonha na cara. Pouco antes eles viram como se devem jogar com a base jogando contra o Botafogo, com garra, com luta. Mostrando amor por esse escudo, mostrando amor por esse clube. E o que a gente viu ontem em campo foi uma vergonha. Foi um dos piores momentos da torcida do Flamengo. Com todo respeito à equipe do Del Valle, que é uma boa equipe, bem treinada é. Porém, vamos olhar a história do Del Valle, vamos olhar a folha salarial do Del Valle. Ah, mas isso não entra em campo? Claro que entra em campo. Se você analisar, eu acho que um jogador, Gabigol, paga aquele time do Del Valle. Não existe o que a gente viu em campo. Eu, com toda essa bagunça que o Flamengo vem passando, eu esperava pelo menos uma virada naquele jogo. Tomamos 1x0 lá, pelo menos 2x0 dentro do Maracanã. A torcida, a nação fez a sua parte, mas os jogadores dentro de campo, não. Fizemos um primeiro tempo, aquém. Só bufo-bufo na área. Colocamos algumas bolas na trave. Ok, verdade. Levantou a torcida no Maracanã, claro que sim, aqueles momentos de emoções. Mas nada mais. Você viu um time frio dentro de campo, nenhuma tabela, nenhuma jogada ensaiada, nada de surpresa. Ou o Gabigol pega aquela bola, corta para a esquerda e cruza para Pedro. Ou o Ayrton Lucas vem de lá do fundo, cruza a bola na área. Gente, o que é que está acontecendo com o Flamengo? Será que é só o técnico? Esse esquema que ele inventou ontem de abrir o Thiago Maia pela esquerda. Eu, sinceramente, não gostei nem um pouco. Tomara que se ele ficar no Flamengo, vamos ver daqui para frente essa diretoria que some nesses momentos. A gente não sabe o que eles vão fazer. Se vão manter Vitor Pereira no clube. Ou se vão colocar para fora mais um técnico. Se o Português continuar no Flamengo, que ele dê um rumo para esse time. Que ele arruma esse time. Que ele coloque os jogadores no seu devido lugar. Que ele tire jogadores que não estão jogando nada e coloque quem está merecendo jogar. O menino Matheus Gonçalves ontem entrou muito bem no jogo. 17 anos mostrando personalidade. Indo para cima do adversário. Tudo que seu Gabigol, seu Arrascaeta, seu Everton Ribeiro, seu Everton Cebolinha. Entre outros jogadores que ganham uma bagatela de dinheiro no Flamengo. Marinho. O menino de 17 anos surgindo agora. Teve a coragem de fazer e a personalidade. Levar para cima do adversário. Chamar a torcida para si em uma decisão. Cara, que vergonha. Que vergonha da nossa equipe. Terceiro título disputado. Zero. Zero taça levantada. Galerinha, você concorda com o meu desabafo? Deixe seu comentário, seu like. Isso é muito importante para o nosso canal e nosso debate aqui. A verdade é que nós temos que arrumar a casa para 2023, que pelo visto será muito longo. Será um ano, se continuar da maneira que está, um ano muito complicado para o Flamengo. Galerinha, muito obrigado a você que chegou até aqui. Muito obrigado pela moral. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo sempre. Até a próxima.